A Pazenho, meus amados irmãos, aonde você estiver, que Deus abençoe, na cidade de Chambuá, Tocatins, em São Geraldo Araguaia, Vila Bandinha, também aí no Pará, que Deus vem abençoar, os irmãos de Arágua aí, né? De Arágua, né? Aqui também do Manchão do Meio, que Deus me abençoar a gente, tá? Não há mais um programa, Deus no Comando. Aqui, seu irmão é Cristo Anderson, Diácono Anderson. Hoje, venho trazer pra você algo que estivemos aprendendo ali no culto de Vitória da Campanha, Derrubando as Muralhas. Eu sou o irmão Presbítero, irmão Lucas Rafael, com um canal de bênção, pra falar de uma muralha que nós temos que aprender a derrubar, que é a da vida sentimental. Muitas vezes, nos encontramos em situações da nossa vida, a qual as muralhas sentimental vêm nos prejudicar. Mas, tem como você derrubar essa muralha? Tem como você alcançar o alvo que é Jesus? Deus revelou através do seu servo, Lucas. Algo bastante interessante, que eu quero compartilhar com irmãos e irmãs. Primeiramente, eu quero ler uma referência ao da que Deus os irmãos perdoem. Em Josué, capítulo 6, verso número 20. Gritou, pois, o povo, e tocando o sacerdote, as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido das buzinas, gritou o povo, e com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu, a cidade. E cada qual, em frente de si, tomaram a cidade. Aqui, nós estamos aprendendo, na campanha, como vencer e como derrubar as muralhas. Muitas vezes, não é fácil. Na área sentimental, muitas vezes, a gente pensa que o que destrói a vida, qual é o perigo maior que tem? Seu ódio ou a felicidade? Até então, eu pensava que era só ódio. Mas o irmão Lucas, Rafael, nos trouxe um novo ponto de vista. Que a felicidade, também, vindo de um certo ponto de vista, pode nos prejudicar. Como assim? O inimigo fala, olha, pra você se sentir melhor, você tem que fazer isso. Por exemplo, um ladrão, ele só se sentir bem quando rouba. Um assassino, só se sentir bem quando mata. Né? E isso não é bom. Né? Pra eles, é bom. Mas pra Deus, não é. Então, nem tantas coisas que se julgam ser bom pra você, é que vai ser bom pra você. O que vai ser bom pra você, é o que alegra o Espírito Santo. Foi isso que eu aprendi a mim. Que o que alegra o Espírito Santo, tá legal, tá bom. Um exemplo que o irmão Lucas nos deu ali, naquele culto abençoado, na campanha, é que quem é que levanta os muros na nossa vida? É o diabo? Não. Não é o diabo. Pois ele não tem essa capacidade de levantar um muro dentro de você. Então, é a dificuldade? Não, também não. Sabe quem é que levanta o muro? Por exemplo, na área, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar. É eu e você. Somos nós. Muitas vezes Deus dá... Olha, eu vou usar um exemplo que o irmão usou ali. Deus usou um irmão, uma irmã, para profetizar em poucos tempos, e está lá pregando. Ele pegou, construiu um muro ao redor dele, daquele tipo de prisão, com cerca elétrica, gâmera. Ele mesmo construiu um muro. Mas Deus, através do Espírito Santo, lhe deu a marreta para derrubar. O Espírito Santo não derruba. Ele te ajuda a derrubar. Porque, quando você constrói o muro, nas suas mãos vão ter calos. E quando você derrubar o muro, a sua mão vai criar mais cala ainda, porque você vai fazer força e vai calejar a mão. É tão maravilhoso aprender de Deus? É tão maravilhoso você estar ligado, estar sentindo a presença de Deus? Olha aqui. O povo de Israel, o povo de Deus, estava ali dando a sétima volta, como assim Deus tinha ordenado. Eu sei que talvez aquele povo estava cansado, aquele povo estava meio assim, pensativo. Mas Deus estava preparando a vitória para conceder para aquele povo. Muitas vezes é demorado. Muitas vezes não vem assim rápido a nossa bênção, o nosso milagre. Muitas vezes a gente fica nos perguntando por que que não chega logo à minha frente? Por que que a porta ainda não abriu? Por que que eu ainda não alcancei? É tanto porque, tanto porque que a gente esquece de buscar. A gente esquece que as coisas de Deus é devagar. Que as coisas de Deus, Ele prepara nos seus mínimos detalhes, com carinho, para que a gente vem entender que aquilo foi dado por Ele. Deus poderia ter dado aquela muralha por terra no primeiro dia? Podia. No segundo? Podia. No terceiro? Claro que podia. Mas, Deus só entregou aquela cidade na mão do povo dEle no sétimo dia. Paciência. Calma. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te entregar. É meio angustiante esperar. É meio apertado você ficar aguardando. Mas, quando você é entrega totalmente a Deus. Ele faz com que você seja vaso. Um vaso completo. Olha a muralha. Foi feita por mãos humanas. Mas, pelo poder de Deus, a muralha caiu. É um pouco inesplicável. Se a gente for procurar do olho humano, olho crítico humano, mas, se a gente for atentar para o poder de Deus, Deus faz coisas inacreditáveis acontecer. Deus, Ele fez o mar se abrir e o povo passar e não molhar a planta nos pés. E não molharam a planta nos pés. Passou em um local seco. É inexplicável, né? Deus fez a muralha cair através de gritos, trompetas do povo de Deus. Deus fez Davi derrubar um gigante que era o dobro ou até mais maior do que Ele. mas, Deus é assim. Deus, Ele faz coisas inexplicáveis, inacreditáveis acontecer. Ele faz o que Ele é. E se Ele não fizer, irmão antes, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo médico dos médicos. Ele continua sendo Yeshua. Ele continua sendo El Shadar, Adonai. Ele continua sendo Deus. Você vai chorar? Vai. Você vai passar pela luta? Vai. Mas, Deus vai estar aqui, ó. Do teu lado. Vai estar te guardando. Vai estar te livrando. Vai estar te protegendo. Eu não poderia deixar trazer uma referência que me chama bastante atenção. Pois, muitas vezes, a gente precisa disso aqui, ó. Bem-aventurado aquele cujo as transgressões são perdoados e cujos pecados são cobertos. Salmos 32. É bem-aventurado porque está sendo perdoado por Deus. os pecados estão sendo cobertos por Deus. E Deus está nos abençoando, está nos guardando para que nós tenhamos vitória. Outra referência que eu amo é essa aqui, ó. se tiver uma bíblia você pode abrir também. Isaías 43. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Mas agora assim te diz o Senhor que te criou o Jacó e que te formou o Israel. não temas porque eu te em mim e te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo nem a chama arderá em ti. Quando eu vejo essa passagem que eu vou pegando aqui a passagem que o povo de Israel passa pelo meio do mar. Lembro de Jesus quando ele andou sobre cima do mar e Pedro também andou. Lembro de que Sadraque Mesaque Abednego adoraram a Deus na fornalha mas Deus não abandonou. Deus ele não te abandonou nessa caminhada Deus ele não te deixou sozinho ele quer te dar o melhor dessa terra ele quer te cumprir de bênção ele quer te dar galardão de vitória irmãos se você tiver enxerga meu ato antes e queira participar conosco na Segrede Deus na São Madureira Templo Sede nós temos culto nas terças feiras aos sábados aliás nas quinta feira também culto de oração terça feira culto de ensino olha culto de ensino lá onde nosso pastor presidente pastor Nelson Nézio está ali para nos ensinar a palavra de Deus na quinta feira culto de oração culto de clamor culto de exaltação a Deus na sexta aliás no sábado culto que se inicia às oito e trinta da manhã a noite grandioso culto e todos esses cultos que eu estou falando de terça quinta sábado e domingo se inicia às sete horas e trinta minutos às dezenove e trinta e você é o nosso convidado especial nós também temos culto nas congregações Betel e congregação Shalom na congregação Betel toda quarta-feira aqui no loteamento novo é pertinho aqui do Cristo perto da praça do Bedeirão loteamento novo rua 2 você é o nosso convidado especial também temos na congregação Shalom ali na beira rio lá na casa do irmão Mané eu vou pegar o endereço depois eu vou estar passando aqui na próxima gravação que eu fiz você que queira participar conosco venha participe pois Deus ele tem uma palavra pra você não discuto Deus tem algo pra falar com você pois ele é fiel eu quero orar por você pra Deus abençoar você aonde você estiver pra que Deus abençoar sua família seu lar a sua casa eu quero agradecer os irmãos que sempre assistem o programa do irmão Anderson e compartilhem depois e Deus abençoar em nome de Jesus vamos orar papai querido Deus eternidade nessa hora nesse momento eu quero te agradecer meu pai meu Deus pelo ponto que foi uma benção meu pai amado quero te agradecer meu Deus amado por esse trabalho meu Deus amado o Senhor me dá mais uma oportunidade de orar pelos teus filhos pelas tuas filhas aonde eles estiverem que o Senhor venha falar que o Senhor venha trabalhar que o Senhor venha tocar meu Deus que o Senhor venha agir com o teu poder com a tua maravilha vai quebrando meu Deus amado as cadeias vai quebrando meu Deus amado os empecilhos e impedimentos venha colocar meu Deus amado autoridade sobre a vida dele sobre a vida dela meu Deus venha colocar capacitação meu pai meu Deus que o Senhor me agir e operar meu Deus vai trabalhando na vida dele meu Deus que pede meu Deus está desempregado venha abrir a porta abra a porta para ela também meu Deus amado que há muitos dias tem pedido o Senhor para que o Senhor venha abrir a porta do financeiro meu Deus também eu peço pela sua vida que tem horário pedindo meu Deus a restituição na sua saúde meu Deus o Senhor é Deus que restitui a saúde o Senhor é Deus que faz a obra acontecer meu Deus eu também oro em favor meu Deus amado desse irmão que pede meu Deus amado uma mudança dentro do seu lado dentro da sua família no meio do seu meu Deus amado essa irmã que pede meu Deus amado uma mudança no seu relacionamento meu Deus que o Senhor venha operar que o Senhor venha manifestar o seu poder que o Senhor venha meu Pai amado repreender todo o laço do inimigo repreender meu Deus amado toda a santa satânica meu Deus abençoe meu Deus amado servo de Deus aonde ele estiver aonde ele estiver venha colocar a tua autoridade venha colocar o teu poder venha colocar a tua maravilha venha encher esse varão essa varoa de autoridade venha meu Deus amado capacitá-lo e capacitá-la meu Deus amado vai meu Deus amado repreendendo meu Pai amado qualquer coisa que impeça meu Pai amado teu filho é tua filha de crescer meu Pai amado de alcançar as tuas primícias de alcançar a tua maravilha nessa hora nesse momento eu oro em algum desse pastor dessa pastora que está passando pela prova mas está passando pela prova dando glória a Deus meu Deus aonde estiver norte sul leste oeste desse Brasil que o Senhor venha fortalecer que o Senhor venha capacitar que o Senhor venha encher de glória meu Deus em nome de Jesus eu venho orar meu Pai amado em favor meu Deus dessa irmã meu Deus amado que tem orado pelo seu filho que tem orado pela sua filha meu Deus em nome de Jesus meu Deus amado que o Senhor venha soar que o Senhor meu Deus venha trabalhar de uma forma tremenda meu Deus vai agindo meu Pai vai colocando a tua autoridade vai enchendo com teu poder meu Deus vai fazendo a tua obra vai fazendo meu Deus o teu milagre acontecer agora meu Deus vai enchendo esse varão ele tem vontade de pregar ele tem vontade de cantar mas algo impede ele vai tirando esse empecilho vai tirando esse impedimento vai capacitando vai colocando autoridade vai meu Deus vai enchendo com poder vai enchendo meu Deus com a unção vai meu Deus capacitando ele aonde ele pensa que não é capaz vai colocando a capacitação meu Deus vai dando autoridade meu Deus vai dando meu Deus amado ousadia vai dando meu Deus amado visão vai dando meu Deus amado o que ele precisa para crescer na tua obra meu Deus em nome de Jesus eu te apresento meu Pai amado este Senhor olha eu te apresento essa cidade meu Deus aonde habita teu filho aonde habita tua filha meu Deus que ela venha ser mudada em nome de Jesus meu Deus que esse teu filho venha pregar pro exílio do lado direito do lado esquerdo meu Deus amado ele chegar meu Deus amado ele venha falar do amor de Deus que ele meu Deus amado venha derrubar as muralhas meu Deus que impede ele de pregar ele de cantar meu Deus amado em nome de Jesus meu Pai eu oro meu Deus honrado por esse teu filho que tá passando por luta no trabalho que está passando por luta meu Deus amado meu Deus em nome de Jesus sendo criticado sendo aprendejado meu Deus em nome do ser que o meu Pai amado meu Deus que o Senhor venha operar que o Senhor venha trabalhar meu Deus em nome de Jesus ai que a teu ombro eu manifesto o seu poder meu Deus eu que eu te peço meu Deus abençoe meu Pai amado a cada irmão que está lá vendo esse vídeo a cada irmã que está lá vendo esse vídeo meu Deus abençoe meu Deus amado em nome de Jesus a irmã caçanga meu Deus amado venha abençoe a vida dela venha abençoe a vida da família dela venha protegê-la venha guardá-la abençoe minha irmã meu Deus interessa meu Deus em nome Francisco meu Deus amado abençoe também meu Deus amado seu filho que está por rir meu Deus amado venha abençoe meu Deus amado meu Deus amado meu Deus amado Senhor eu te apresento este barão que está na prova eu te apresento essa barão que está na fornalha eu te apresento meu Deus este barão que perdeu a vontade de cantar vai voltando nele de novo vai voltando nele de novo a vontade de adorar a vontade de cantar vai meu Deus capacitando de novo vai vai tirando meu Deus amado todo o esfriamento vai meu Deus trabalhando Senhor meu Deus mostra pra ele mostra pra ela mostra pai que o Senhor ainda é Deus que o Senhor ainda opera que o Senhor ainda fala que o Senhor ainda faz milagre oh Senhor esse momento o que eu quero te pedir meu Pai é porque o Senhor vinha com a tua mão poderosa essa mão aonde entraram os cravos venha meu Deus amado colocar de novo a chama do Espírito no coração dele a chama do Espírito no coração dela aleluia oh Deus maravilhoso vai operando meu Deus vai operando o Pai vai manifestando seu poder meu Deus em nome de Jesus eu te peço meu Deus abençoe irmão Ezequiel abençoe irmão Júnior meu Deus amado abençoe irmã Regiane abençoe meu Deus na irmã Tati abençoe irmão Gilberto abençoe meu Deus amado irmão Gilmar meu Deus abençoe meu Deus amado presbitero Fernando abençoe Marcos Eduardo abençoe irmã Helena Jesus é Falina meu Deus amado abençoe nossa pastora meu Deus amado te apresenta a vida nosso pastora em duas mãos meu Deus vai restituir a saúde dela que está em estado de recuperação meu Deus abençoe nosso pastor presidente abençoe meu Deus amado Deus aleluia Senhor a cada irmão da nossa igreja abençoe meu Deus amado a cada irmão meu Deus amado meu Deus amado eu falo grego mas eu não falo placa de igreja meu Deus amado meu Deus a igreja e sim meu Deus não tiver um crente aonde tiver uma serva de Deus servo de Deus venha ser abençoado por ti meu Deus venha ser meu Deus capacitado por ti meu Pai é o que eu te peço nessa noite e por fé eu te agradeço meu Deus meu Deus como é bom estar na tua presença como é bom estar te adorando como é bom meu Deus se aproximar de ti pois tu és o que eu sou meu Deus a ti eu glorifico agora meu Deus a ti eu me glória agora obrigado Senhor obrigado Deus obrigado Pai tu és a razão do nosso viver tu és o grande é o xadar estrela da manhã obrigado Senhor Pai eu te agradeço por esses minutinhos de palavra de oração meu Deus amado foi muito pequeno mas eu sei que o Senhor meu Deus amado atendeu nosso clamor pois eu sei que o Senhor meu Pai amado tem operado que o Senhor meu Deus amado tem manifestado que o Senhor meu Deus amado tem agido através da tua glória vai meu Deus agindo vai meu Deus trabalhando vai meu Deus capacitando meu Deus nessa noite nessa hora eu quero te agradecer oh Pai em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço tudo isso Pai eu quero te agradecer por ser fiel na minha vida por ser fiel na vida que cada um teus filhos obrigado Senhor obrigado Pai tu és a razão do meu viver obrigado Senhor obrigado Jesus eu quero te agradecer do fundo do coração a cada irmão a cada irmã como já disse eu estou aqui para trazer multidões se me é amém mas eu quero alcançar vidas que estão precisando de uma palavra de Deus estão precisando de uma oração eu quero levar a palavra de Deus pois foi essa missão que Deus nos deu e por todo mundo pregar o Evangelho obrigado e Deus te abençoe fique na paz Senhor até a próxima